Carol, Carol, barata, barata, Carol, barata na cama, Carol, barata, 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 barata Ó, teia, 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 você se assustou? Claro que sim, pra que isso? Você gostou de acordar com baratas? Não Mas são de mentirinha Eu não gosto nem de mentirinha, tira dali A Carol adora prestígio, e olha só a trollagem que eu vou fazer com ela Eu peguei o prestígio e cortei no meio, e tô tirando todo o recheio do chocolate E vou colocar no lugar arroz Aí quando ela comer, em vez de ter um recheio gostoso, vai ter arroz dentro Ei, olha o que eu comprei pra você Obrigada, mas eu não quero Come, é um prestígio, você gosta Mas eu tô brava com você Por isso que eu comprei um chocolate pra você Mas um chocolate não é o suficiente Sim, mas come aí, você vai gostar É bem gostoso esse prestígio O que que é isso? Que guspindo O que que tem aqui dentro? É um prestígio de arroz Eu vou passar 24 horas sendo o pior namorado do mundo Eu vou fazer muitas, muitas, muitas trollagens Vou irritar ela pra caramba E ela já tá muito braba Ela nem tá me escutando Ela tá ali sentada com fone de ouvido dela Porque ela já tá braba Mas eu tenho aqui uma corda pra fazer mais uma trollagem Eu vou dar um susto na Carol puxando a cadeira dela com o carro Para! O que é isso? Tutu! O que você tá fazendo? O que que foi? Você não gostou de ser puxada pelo carro? Pode ser que não Como é que eu ia esperar que você fosse fazer isso? Assusta, sabia? É, a intenção é deixar você irritada Você tá irritada Não bate Para de me irritar Não bate, não seja violenta Eu já tô irritada Então para, deu? O que que é isso? Já conseguiu Tá vendo como é fácil me deixar irritada? Agora chega Desnecessão A Carol ama todo tipo de sorvete Então eu vou fazer um picolé falso Que com certeza ela vai ficar mais brava ainda E mais irritada Eu tenho aqui uma esponja Esponja normal E eu vou deixar isso aqui parecendo um picolé Eu já recortei a esponja E já está parecendo um picolé Até coloquei o palito já Claro, assim Se eu der isso aqui pra Carol Ela vai ver que é uma esponja E é por isso que eu tenho aqui chocolate derretido Eu vou passar chocolate derretido em volta Pra realmente parecer um picolé Hummm Sai daqui Para de ser brava Olha o que eu comprei pra você Esse aqui é um picolé lançamento É o picolé de Nescau Não quero, Dudu Você não quer um picolé de Nescau? É o gostoso Não, porque eu tô brava com você Eu vou comer sozinho Não vai ter depois Pode comer Come aqui o picolé de Nescau Bem gostoso Só experimenta Depois tu me deixa em paz Tá, então come É bem gostoso É de Nescau É novo Isso aqui não é picolé É uma esponja Eu já tô ficando muito, muito irritada com o Dudu E ele ainda quer me irritar mais Mas eu vou me vingar dele Pra isso eu preciso que você deixe o like no vídeo Porque quanto mais like tiver No próximo vídeo eu vou irritar muito, muito, muito mais ele Então tem que deixar o like no vídeo Pra vingança acontecer Eu não vou mais cair nas tuas brincadeiras É sério, eu não vou mais Deixa eu explicar Ó, aqui tem uma mangueira pequena E dentro dessa mangueira eu coloquei farinha E você vai ter a oportunidade de se vingar de mim fazendo eu engolir farinha Vai ser assim Você vai assoprar de um lado e eu vou assoprar do outro lado Se você assoprar mais forte que eu, você vai fazer eu engolir farinha Se eu assoprar mais forte, eu faço você engolir farinha Vai 3, 2, 1, vai Ah, Dudu Olha aí, ficou pura farinha O que que é isso? Ah, Dudu, para Por que que você fez isso? Olha aí, ficou toda suja de farinha A Carol Fui tomar banho E eu só tô esperando ela sair do banho Pra jogar mais um monte de farinha nela Oi Vai ter que tomar outro banho Vai ter que tomar mais um banho Olha aí, ficou toda suja Nem parece que você tomou banho, tá igual antes Vai ficar bem limpa pelo menos Eu tenho aqui um house E eu tenho também alho Alho é muito, muito, muito ruim Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um house de alho Eu cortei todo o alho e isso aqui fede muito E olha só como ficou Aqui tem um house de verdade E aqui tem o house de alho Ficou muito parecido E pra Carol não desconfiar Eu vou colocar primeiro o house de alho aqui dentro Vou colocar bem certinho E por cima o house de verdade Carol, olha o que eu trouxe pra você Nem vem que eu não vou aceitar mais nada seu Sai, sai, pode sair Pega um house Não, Dudu, eu não quero Pega um Tem trollagem aí? Quem não sabe? Tem trollagem Eu vou até comer um Não tem trollagem Olha aqui, ó É house, ó Ó Comendo, ó Viu? Não tem Mastiga Eu quero Tô mastigando Não tem trollagem Pode pegar um também Para, tu acha que tudo tem trollagem agora? Cara, o que eu acho, né? Olha o que que você tá fazendo Uma trollagem atrás da outra Não tem trollagem O que que é isso? O que que é? Olha os meus pincéis E se quebra o meu pincel O que que é desnecessário? O que gosta horrível Que boca fedida Tá fedendo a sua boca Eu vou bater em cima do meu Se você quebrar os meus pincéis Eu vou brigar contigo Mas foi você que jogou Mas não é, Patino Tá fedendo, bafão Sai pra lá, bafão Olha aí Você não sai da frente Aí eu atropelo Pra que fazer isso? É que não tem buzina o carrinho É só não me atropelar? Mas você tava na frente Não tem freio também? Não, não tem freio Você já viu o carrinho do supermercado com freio? É você o freio Não, você que tem que sair da frente Aqui é a pista de andar de carrinho Nós estamos no shopping E eu comprei um milkshake Pra fazer mais uma trollagem Pra Carol Ela foi no banheiro agora E eu vou colocar ketchup aqui no canudinho Pra quando ela tomar o milkshake Em vez de sair milkshake Sair ketchup Eca, que nojo Pera aí Tem que colocar lá Isso, coloca mais Pera aí que eu vou colocar todo o negócio da ketchup aqui dentro Olha o que eu comprei pra você Eu adoro milkshake Viu? Esse é bem gostoso Toma aí Esse é um novo É um milkshake novo Vê se você gosta O que é que foi? Não gostou? O que é que foi? Não é milkshake isso aqui não Era ketchup Você tomou ketchup Fute E se você ainda não se inscreveu no canal O que você tá esperando? Tem que se inscrever no canal agora mesmo Pra você receber mais um montão de vídeo legal Então se inscreve no canal agora E clica no sininho Pra toda hora que sair vídeo novo Você ser o primeiro a receber Já faz uns 10 minutos Que a Carol tá escovando o dente E o gosto de alho não sai E olha só o que eu vou fazer agora Eu tenho aqui casquinhas de sorvete E tenho também um creme de barbear Hum, eu vou fazer um sorvete Só que um sorvete falso Carol, olha o que eu trouxe pra você Come logo que tá derretendo Olha só, não sai esse gosto da minha boca nunca, Dudu Ó, come, come aqui Tá derretendo já Ah, um sorvete também Tá derretendo já É, muito obrigada Deixa eu dar um abraço E vou comer Você acha que eu ia acreditar em um dia novo? Por que você fez isso, Carol? Olha aí Deixa eu arrumar mais aqui Olha aí Melhor Por que você fez isso? Eu não consigo abrir um olho Porque você tá me tirando com a boba hoje Já está ficando difícil conseguir trollar mais ainda, Carol Porque ela já tá desconfiando de tudo Eu comprei dois Kinder ovos Que são gostosos pra caramba Esse aqui tá fechadinho O outro eu já abri e tirei de dentro E tirei o brinquedo Ele veio um brinquedo aqui dentro Eu tirei o brinquedo E esse vai ser o da Carol O brinquedo eu tirei Porque eu coloquei um ovo de verdade dentro do Kinder Ovo Eu coloquei um ovo de verdade Agora tem aqui um pouco de chocolate derretido Que eu vou usar pra fechar Isso aqui vai ficar fechadinho E eu vou guardar aqui dentro Já que eu te irritei o dia inteiro Eu resolvi te dar um presente bem legal Que é um Kinder Ovo Que você gosta Que vem com surpresa Sim, vem um brinquedo dentro Tem uma surpresa Um é meu Deixa o outro é meu O outro é meu Um é meu e um é seu Morde aí pra ver o que tem de surpresa Tem alguma coisa dentro Morde aí pra gente ver a surpresa A surpresa é um ovo de verdade Olha que nojo Olha que baderna Eu comi o ovo cru Fute Olha aí Sai do dor Eu quero cuspir Fute Sai do dor Viu, veio com surpresa Ai, eu não aguento mais Que nojo Que nojo Sai daqui Não seja briguenta Sai, olha aí Que nojo Não pode ser briguenta Como a Carol é medrosa E tem medo de montanha-russa Na vida real Ela tá andando numa montanha-russa simulada Olha aqui É um carrinho que não sai do lugar Mas ela tá com óculos aqui De realidade aumentada Então ela tá vendo aquilo ali Só que bem na frente dela Por causa do óculos Quebrou Não corro Não grita Para Nossa, você é muito medrosa, Carol Você é muito medrosa Eu quero que vocês entrem no canal agora Porque ele tá muito mais divertido Tem um monte de vídeo legal Que vocês ainda não viram Estão todos aqui E mais embaixo A gente tem os desafios 24 horas E aqui Os desafios de comida Que são muito legais E todo mundo gosta Então entra no canal Para ver todos os vídeos Que você ainda não viu E aqui em vídeos legais Todo dia tem vídeos diferentes Então você pode entrar no canal Todo dia E sempre vai ter vídeos diferentes aqui Então entra no canal agora mesmo Ou clica num desses vídeos Que tá aparecendo agora na tela Que eu tenho certeza Que você vai gostar Pode clicar pelo celular São vídeos bem legais E se inscreve no canal Para receber mais vídeos E tchau